Oi, nenê! Tudo bom? Gente, como prometido, eu vim hoje mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá na Casa de Vídeo. Eu gravei um vídeo de achadinhos lá, tá super legal, vou deixar passando aqui em cima pra vocês no card. Então, se vocês quiserem ver todas as coisas que eu comprei, já deixa o seu like, porque a Mica que é amiga da like antes desse vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me segue também no Instagram, tá bom? Então, sempre lá com vocês, vou deixar passando aqui também. E o link que vai direitinho lá pro meu perfil tá aqui no bloco de informação do vídeo. Gente, eu peço mil perdões pra vocês, se vocês ouvirem barulho de música. Eu tô desde cedo esperando os vizinhos abaixarem um som aqui pra eu poder gravar pra vocês, porque eu gravei esse vídeo ontem à noite, mas a qualidade ficou horrível. Então, eu tô regravando, mas tá difícil aqui. Então, se vocês ouvirem alguma música aí, vocês me perdoem, tá? Então, vamos começar, porque tem bastante coisa. E a primeira coisa que a gente comprou lá foi esse jogo de panela, que é de revestimento cerâmico, ó. Ela vem duas cassarolinhas, uma panela e duas frigideiras. Eu já tirei aqui da embalagem, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, essa daqui é a panelinha. Vocês conseguem ver que ela não é muito grande, né, ó. Por dentro ela tem revestimento cerâmico e aqui atrás ela é assim. O cabo da panela e da tampa é siliconado. Essa daqui é a cassarolinha menor. A mesma coisa, ó. E essa daqui é a cassarolinha maior. Ela tem dois centímetros só de diferença da outra. E as duas frigideiras. Essa daqui tem 20 centímetros de diâmetro e essa tem 18, ó. E o próximo produto é esse jogo aqui de talher da Tramontina. Ele é da linha Búzios e vem 20 peças. É quatro facas, quatro garfos, quatro colheres, quatro garfim de sobremesa e quatro colheres de sobremesa. Vocês viram que eu tinha comprado lá na lojinha de um real, né, mas aí ficou faltando colher, colherzinha de sobremesa. E aí a gente optou por comprar esse daqui mesmo, que já é completinho. Ainda vem com esse potinho, né, que a gente pode guardar pra usar pra outra coisa, já que ele é bem neutro. O investimento, né, gente? Talher da Tramontina, a gente sabe que é o melhor que tem. Ainda de talher, a gente comprou essa faca aqui. Como eu falei pra vocês, eu já tinha aberto ontem, né? O vídeo ficou horrível, gente. Mas, enfim, ela é, ó, dessa linha Plenos. E ela é muito boa. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela é pretinha, básica. As nossas facas que a gente tinha ganhado de casamento. Hoje em dia elas estão horríveis. Elas eram muito boas. E não há afiador que faça essas facas ficarem boas. E ainda por cima eu fui inventar de pintar os cabos. Aí estão horríveis. Mas aí a gente comprou essa. E ela é bem boa. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Não consegue, né? Essa daqui a gente tava precisando muito. Vocês não têm noção. Uma batedeira. Essa daqui é simplesinha. É da Mondial, né? Ela parece ser muito boa. É simples, mas é boa. Eu já quis muito aquela planetária que faz jogo com o meu liquidificador, né? Da Filco. Só que, gente, nem tinha ela lá. E eu acho que mesmo se tivesse eu não ia querer. Quando eu comprei o liquidificador tinha. E eu fiquei com o coração assim, né? Mas hoje em dia não faz tanta questão, sabe? E aí a gente pegou essa daqui mesmo. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Aí vem os dois batedores. Eles estavam tudo protegidos, tá, gente? Com o saquinho e tudo certinho. Aí vem uma tigela. Essa daqui tem 3,6 litros. Tem algumas batedeiras que vem com uma maior e uma menor. Mas a minha veio só com essa daqui. Lá também tinha um modelo com a batedeira com essa parte transparente. Era muito parecido com essa, só que era mais caro. Por a boteja ser transparente. Aí eu peguei essa daqui mesmo. Aí aqui é o suporte, né? Do batedor. E aqui o batedor. A batedeira, né? Ela é dessa linha Pratic Black. Bonitinho, né? Eu achei fofa. E aí vem o manualzinho de instrução também. Faz muito tempo que eu tô querendo um aspirador. E aí a gente comprou, gente. Olha só. Ele é da Black Decker. Quando que eu imaginei que eu ia ter um aspirador da Black Decker, né? Oh my God. E ele tem 1200 watts, 2 em 1 vertical e portátil, filtro EPA lavável e escova articulável. Vou mostrar ele agora pra vocês. Ele é bem bonito. Eu acredito que o de outras marcas, que seja assim desse modelo parecido, sejam quase todos iguais, né? Mas a cor dele eu achei diferente. Olha só, gente, como ele é bonito. Ele é meio azul, meio assim, dentado. E aqui é ele já na parte manual, né? E aí aqui vem o cabo. Se a gente quiser usar ele maior, né? De chão. Aí vem a escovinha pra acoplar. E a base de baixo, né? De chão. Vem com essas rodinhas aqui pra deslizar. E embaixo ele é assim. Aí tem o tubinho, né? Pra gente limpar coisas. Na verdade, eu nem falei pra vocês, mas eu queria muito um aspirador. Principalmente pra aspirar ali o negocinho da janela, que é ruim pra limpar. E essa parte aqui do guarda-roupa, da corrediça também, né? Que o meu guarda-roupa é de correr. Fica sujo e é ruim pra limpar, gente. A gente até limpa assim, mas sempre fica. E eu acho que com o aspirador vai ser melhor. E aí vem o manualzinho também. Parece que eu vou falar isso de tudo, né, gente? Mas nós também precisávamos muito de uma batedeira. Batedeira. De uma furadeira, gente. Na batedeira também. E ó, ela é da Mundial. E vem com vários utensílios, vários acessórios. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro de tudo, a maletinha, né? Pra guardar ela, o que é muito bom. Ó, gente. Aqui vem uma chave de fenda, uma Philips, uma trena. Aqui são as brocas, né? Aqui tem uma reguinha de profundidade. E aqui tá a furadeira. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Gente, como ela é normal, né? Aí é que vem o negócio pra você virar pro outro lado. Pra você fazer um monte de coisa. Eu não sei exatamente como funciona. E vem esse outro treco, que é pra colocar assim, ó. Na hora de furar, pra dar mais firmeza, então. E um martelinho. Isso daqui é bom. É de ferro, né? Então, tá top. E eu acho que de todas essas, a compra mais desejada foi a nossa Air Frye. Linda. Da Cadence. Ela é igual a da Pathy. Duvida 1, que eu sempre falo pra vocês, né? Vocês sabem que eu amo ela. Sempre dão uma brachinha aqui pra falar dela. Gente, queria muito uma Air Frye. Nós já tivemos uma. Eu acho que eu comprei ela no Black Friday de 2015. Só que ela tava com defeito, gente. Eu, na minha inocência, achei que era normal. Quando a gente ia usar ela, soltava um cheiro muito forte, muito ruim. Acabava pegando na comida. Ela tinha garantia, só que eu, bobona, achei que era normal. Quando eu me toquei que não era normal, já tinha passado a garantia. E a gente acabou jogando fora. Agora compramos outra e eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tava editando o vídeo e não sei porquê. Eu perdi a parte em diante que eu mostro a Air Frye pra vocês. Então, eu vou gravar pela terceira vez. Porque em nome do Senhor Jesus, esse vídeo vai sair. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. A minha Air Frye. Ela é da Cadence, né? Já mostrei pra vocês. Tá cheia de marca de dedo. E ela é muito linda, ó. Aqui em cima é o timer de tempo. E aqui é o de grau. E aqui, ó. É umas luzinhas que ficam acesas quando tá funcionando. Aí, aqui é o cestinho dela. Normal, né? Como qualquer outra Air Frye. Se vocês quiserem, eu gravo no vídeo. Quando eu for usar ela pela primeira vez. Conto pra vocês o que eu achei. Todas as especificações dela. E aqui em cima, ó. Ela tem mais ou menos um manual. Tipo, batata frita, 20 minutos a 180 graus. Essas coisas. E eu achei, gente, ela muito linda, né? Tô muito apaixonada. O que vocês acharam dela? Outra coisa que a gente comprou. Tá até sem embalagem. Porque o Isla já tinha guardado. Mas é um alicate, ó. Um alicate normal de ferramenta. Ele é da marca Boulder. É o número 7. Gente, a gente acha que nunca vai precisar de alicate, né? Mas quando a gente precisa e não tem. Faz uma falta. O nosso tava cheio de coisa aqui, né? Então acabou que eu não tava prestando pra nada. Aí a gente aproveitou e já comprou, né? Porque na hora da necessidade, a gente vai ter. E por último, gente, é claro que eu, Juliana, não poderia ir fazer compras pra casa e não comprar pão de prato, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não comprei só pra mim. Comprei pra minha mãe também. Tô muito apaixonada porque eles são lindos. São todos da Dolar, Dailer, Dailer. Não sei exatamente como é que fala, gente. Falo Dolar mesmo. E aí tem esse aqui com a bordinha verde militar. Super lindo. Que é de galinha da Angola. Ó, que fofo. Minha mãe adora galinha da Angola. Tem esse outro aqui que também é de galinha da Angola. Só que a bordinha dele é vermelha. Ó. E são duas galinhas em uma escadinha. Bonitinho, né? Esse outro aqui também tem a bordinha vermelha. Mas é de lhana e cactus. Olha que fofura. Ó, viu que tinha que ter um rosinha, né, gente? Aí o rosinha é esse aqui. Com tênis filhos domésticos. Uma gracinha. Esse daqui é o meu, né? Então é isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas. Lembrando pra vocês que se vocês quiserem alguma coisa que viram no vídeo e não tiver Casa e Vídeo na cidade de vocês, eles vendem também pelo site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A R-Vídeo é uma loja muito forte lá no Rio de Janeiro, como eu já tinha falado pra vocês. Agora que eles estão indo pra outros estados, estão chegando aqui em São Paulo, tem algumas lojas mais pro meio de São Paulo, aqui em Campinas tem uma. Inclusive foi a que eu fui que fica no Shopping Parque das Bandeiras. Fique pra mim nos comentários qual foi o item das minhas comprinhas que você mais gostou. E fala pra mim também o item, pode ser diferente desses, mas que é o item que você tá precisando aí na sua casinha, tá bom? Deixem nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o meu like aí se você gostou antes de ir embora. Se inscreve no canal se por acaso você ainda não for inscrito. E me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre por lá com vocês, conversando, interagindo, deixando um monte de fotinhas lindas lá no feed. Eu vou deixar passando aqui e o link direitinho pra lá tá aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Tchau! 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 Tchau!